Se você não der like nesse vídeo e não se inscrever nos próximos 3.4 segundos, essa aranha vai aparecer no seu quarto enquanto você dorme. E fala aí maninhos, eu sou o Incas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu tô aqui então com vocês com mais um vídeo de Fortnite pra mostrar uma coisa muito legal. E dessa vez aqui então é uma novidade porque o evento ao vivo do Galactus finalmente começou aqui no jogo. Agora então são 5h59 da manhã rapaziada, vai dar 6h e eu acordei com uma novidade muito legal. Na verdade acordei não né mano, eu já tava me preparando pra ir dormir e aí eu vi muita gente falando sobre essa novidade e decidi gravar aqui pra vocês. Pra ninguém falar que eu tô mentindo mano, calma aí que eu vou até pegar meu celular ali pra mostrar a hora pra vocês, calma lá. Ele tava carregando mano, se que a bateria acabou ali, deixa ele ligar aqui que eu vou mostrar o reloginho pra vocês, calma aí. Olha isso rapaziada, agora então é 6h02 já, demorou aí uns dois minutinhos pra eu conseguir pegar ele ali da carga. E essa novidade aí chegou a mais ou menos umas duas horas. E ela já conta pra gente a data aí do evento ao vivo e também as coisas que vão tá acontecendo e eu já vou mostrar tudo isso pra vocês. Mas antes já sabe, vai deixando seu like aqui nesse vídeo, vai se inscrevendo aí embaixo no canal e ativando o sininho. Lembrando que tem vídeo todos os dias aqui no canal e a gente já tá quase chegando aí na nossa marca de 135 mil inscritos mano. Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo, então vai se inscrevendo aí você também e vamos aqui chegar nessa marca. E como disse o Gigan aí pra vocês, se o Código Inca se você apoiar muitas skins você vai ganhar. Será que ele vai dar essa sorte pra vocês mano? Apoia lá na loja e muito obrigado por essa força. E eu vou aproveitar aqui então e vou mandar a Viúva Negra do traje de inverno pra um inscrito aqui do canal. Lembrando que você tem que ser inscrito, deixar o like nos vídeos, se inscrever aí embaixo e comenta muito seu like e plataforma aí embaixo. E claro, me segue também aí nas redes sociais que tão aparecendo aí na tela. E beleza mano, se inscrito e escolhido, eu vou escolher o presentinho e presente enviado com sucesso. E lembrando também que eu tô adicionando o pessoal que apoia o Código Inca se lá na loja de itens. Então se você apoia, me marca aí nas redes sociais que tão aparecendo aqui embaixo mano. Tamo junto, muito obrigado por apoiar e quem sabe você não é o próximo. E eu quero aproveitar então pra mandar aquele salve aí pro Gustavo Zuzzi. Ele comprou o pacote aí do Motoqueiro Fantasma apoiando o Código Inca. Então muito obrigado maninho, tamo junto. Muito obrigado por ter apoiado e feito essa compra. Se você apoia ou faz alguma compra também mano, me marca aí nas redes sociais que eu vou estar te repostando. Você vai aparecer no meu perfil oficial e ainda vai estar ganhando aquele salve aqui nos vídeos e muito obrigado. Enfim manos, vamos logo aí então falar sobre esse evento ao vivo porque ele finalmente começou aqui dentro do jogo, bora lá. Bom, pra isso aqui então eu vou começar esse vídeo com vocês aqui no lobby do Fortnite. Porque a primeira novidade a gente pode ver aqui mesmo de dentro do lobby. E olha só isso manos, agora tem um contador aí, uma contagem regressiva pro evento ao vivo. Basicamente essa contagem regressiva não tava no jogo antes. Ela chegou aqui então na madrugada desse sábado e ela conta pra gente a data exata que vai acontecer esse evento. Ela marca aqui então pra gente 10 dias, 12 horas, 4 minutos e alguma coisinha. O que diz aí então pra gente que o evento ao vivo deve estar acontecendo no dia 1 de dezembro manos. Ou seja, no primeiro dia do mês a gente vai estar vendo esse evento acontecer aqui no jogo. Mas as novidades não acabam por aqui, eu já vou mostrar algumas coisinhas a mais aí pra vocês. Mas antes eu queria que você comentasse aí embaixo o que que você espera desse evento. Você tá ansioso e o que que você acha que vai acontecer nele? Comenta aí embaixo, eu quero muito saber. E também mano, se a gente vier aqui então no menu do passe de batalha, a gente pode ver aqui, olha só. A contagem regressiva né, também tá aqui do ladinho. E ela também tá marcando aí o mesmo horário né, 10 dias, 12 horas e alguns minutinhos ali. Ou seja, vai cair mesmo ali no dia 1. E eu também vou tá fazendo várias lives aí mano, de contagem regressiva pra esse evento. Lá no meu canal 2, meu canal de lives. Se você não conhece ele, ele vai tá aí na descrição. Passa lá e se inscreve, ativa o sininho, porque eu faço lives lá todos os dias. É as mesmas lives que vocês gostavam aqui nesse canal, porém um canal exclusivo pra elas mano. Então passa lá, vai lá conhecer que eu tenho certeza que você vai gostar. E uma coisa muito interessante também, que a gente já consegue ver aqui no menu do passe de batalha, é simplesmente os chifres do Galactus aparecendo bem ali no cantinho. Se a gente abre a mesa ali de missões, como eu mostrei pra vocês, esses chifres sobem. Só dá pra gente ver mesmo do lado de fora. Olha só a pontinha do chifre por ali mano. E eu ainda não entrei no mapa do Fortnite, pra ver se esses chifres realmente tão aparecendo por ali. A gente já consegue ver eles saindo lá de trás do mapa. E também pra ver né, se tem alguma coisa no mapa, ou qualquer coisa assim. Eu vou ver isso agora com vocês então, vamos lá pro mapa do jogo. Mas antes eu deixo seu like nesse vídeo, já se inscreve aí embaixo, e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Bom manos, basicamente aqui então de dentro do mapa, a gente pode dar né, aquela olhadinha pro céu. Pelo menos aqui onde o Galactus tava anteriormente. E a gente ainda não consegue ver chifre nem nada assim, igual tava aparecendo por lá. Então essa mudança aí foi mesmo apenas ali do menu do passe de batalha né manos. Porque aqui de dentro do mapa, a gente não consegue enxergar nada disso ainda. Mas uma coisa que eu fiquei sabendo, é que a contagem regressiva, ela não apareceu em nenhum lugar aqui do próprio mapa. E sim ali no helicóptero né manos, ali dos Avengers. Na verdade não é helicóptero o nome manos, é o Porta Aviões né, dos Vingadores, alguma coisa assim. Aeroporta Aviões mano, lembrei o nome exato né, eu tinha esquecido aqui mano. Porém manos, existe uma maneira da gente ir até ele aqui no laboratório de batalha, pra conferir né, essa contagem regressiva e tudo mais. E eu vou fazer isso agora manos, pra isso até eu vou pegar esse carrinho, porque a gente vai ter que se dirigir até o litoral límpido e pegar um barquinho pra seguir o nosso caminho. Então bora lá caminhar até esse aeroporto de aviões e ver essa contagem regressiva por lá. Olha só, bem na ponta desse trailer aqui então, tem um barquinho, eu vou pegar ele aqui pra gente. E beleza manos, eu vou ter que pegar um pouco de recurso também, porque a gente vai ter que construir aí pra subir nele. Eu já ia me esquecendo disso manos, mas beleza, não vou esquecer. Vamos pegar aquele material então, pra gente conseguir subir lá. E aí sim né, a gente pode simplesmente partir em direção ao aeroporto de aviões, pra ver o que a gente encontra por lá, qualquer novidade sobre o evento ao vivo. Beleza, agora sim né, a gente pegou o material por aqui, o Venom simplesmente destruiu a cidade do litoral límpido. E a gente pode voltar ali pro nosso barquinho, pra ver o que a gente encontra né. E ô louco mano, spawnou um baú aqui de dentro da terra, eu jurava que eles tinham tirado esses baús daqui. Porque toda vez que eu tentava pegar o Goon, ele simplesmente desaparecia né, a terra vinha sem nada dentro do buraco. Mas tô feliz de saber que ainda a gente encontra baú ali na areia. Mas enfim rapaziada, bora parar de enrolar e bora logo pro aeroporto de aviões. A gente pode pegar esse barquinho então, e a nossa missão agora vai ser dirigir até ele, pra gente conseguir né, usar o barquinho pra passar da barreira invisível. E aí a gente vai ter acesso àquela localização manos, vamos lá então. Eu espero que ainda funcione esse bug, se não funcionar eu vou ficar muito, mas muito triste, sério. Eu espero que funcione. Eu acho que vai dar sim manos, ele tá ficando aqui então cada vez mais próximo da gente. A gente até consegue ver a central criativa flutuando ali por cima já. Então eu vou continuar acelerando o meu bot aqui, pra gente chegar lá o mais rápido possível mano, bora. Olha isso manos, aqui já é aquela barreira invisível né, que eu falei pra vocês. Mas tudo não tem problema né, a gente continua soltando o nosso boost, e a gente vai chegando cada vez mais perto. Alguma hora vai ter que desbugar essa tela rapaziada. A gente já tá chegando quase embaixo aqui da hélice de vento. Que é o principal que a gente precisa fazer, pra começar a construir e subir no aeroporto de aviões. Olha só, já larguei aqui então o nosso bote aqui embaixo, eu já vou começar a puxar aquele 90 graus. Que nem é tão 90 graus assim né, só uma escada e um piso mano. Mas beleza, chegando lá no alto é o que importa. A gente precisa pelo menos pegar o comecinho aqui do vento, pra ele jogar a gente pra cima e a gente conseguir acessar lá. Eu espero que dê certo mano, vamos tentar subir o máximo possível aqui. Beleza, o vento aqui então já sugou a gente aqui pra cima. E tudo certo mano, a gente pode abrir aqui então o nosso glider. E agora a gente precisa encontrar né, esse temporizador que todo mundo falou que tá por aqui. Porque como eu falei pra vocês né, eu ainda não conferi nada de dentro aqui do jogo. Então a gente vai ter que dar aquela olhada pra ver se ele tá aqui mesmo. E beleza né mano, aparentemente ele não tá aqui então no modo laboratório de batalha. Mas ok, agora a nossa esperança então é tentar entrar em uma partida normal e ver se pelo menos na partida comum ele vai tá lá. Vamos dar aquela olhada então. Mas antes já sabe mano, deixa o like no vídeo, se inscreve aí embaixo no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo. E se puder, apoia o código que está lá na loja pra dar aquela força insana pra encasão. E olha só isso mano, se não é que tem mesmo, aqui no modo normal a gente consegue ver essa contagem regressiva bem aqui no aeroporto aviões. E ele até reflete na água rapaziada, parece que a contagem regressiva é meio que gigante. A gente pode ver o reflexo dela ali na água, mas acho eu que seja algum bug de textura. Porque se a gente olha diretamente pra ela, a gente vê que é só um holograma e ele tá bem mais perto do que parece pelo reflexo né. Então isso é literalmente um bug de textura. E essas aqui então são as novidades que chegaram nessa madrugada aqui do sábado. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pelo menos tô muito ansioso pra esse evento ao vivo, porque eu acho que ele vai ser muito, mas muito legal. Não esquece também de deixar o seu like mano aqui nesse vídeo, de se inscrever aí embaixo no canal e ativar o sininho. Muito obrigado pra todo mundo aí. Segue lá nas redes sociais, elas tão aparecendo aqui embaixo, eu tenho certeza que você vai curtir. Lá eu sempre tô conversando com vocês e tudo mais. E tão aparecendo alguns vídeos aqui na tela. Mano, assiste lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Clica neles aí e tamo junto. Até o próximo vídeo e eu fui!